Pô, Liana, que massa, cara. Como é que você tá, mulher? Tudo jóia, e você? Como você tá por aí? Tudo bom, tudo bom. Tamo em Vegas, semana de luta, pô, obrigado. Tá na quarentena aí, né? Sim, já fizemos os exames, o teste ontem, né? Aí acredito que até amanhã saia. Acho que hoje é amanhã, não sei. É, provavelmente hoje é terça, né? Quarta, então, deve sair na quarta. Eu vou colocar na sexta esse aqui, um dia antes da luta. Como é que você tá? Como é que tá a expectativa? Me fala do teu camp, caiu o adversário, acho que duas, três vezes, não foi isso? Cara, começou com a Jin, não sei falar o nome dela, vai ser difícil. E aí depois caiu ela, e entrou a Chitara, a Chitara acabou se lesionando, e agora entrou a Luana, e deu... Que bom, né? Que parou e conseguiu me ajustar numa lutadora. Porque também teve um tempo até reduzido pra... pra essa... pra esses treinos, né? Porque tem muita gente que gosta de dizer que é brabo, assim, fala, não, eu luto com qualquer um, qualquer uma, mas não funciona bem assim, né, cara? Tem que preparar, tem que estudar, fazer o dever de casa direitinho, né? É, sim, com certeza. Quanto mais tempo a gente tem pra preparar pra cada lutadora, pra cada pessoa, sempre é melhor, né? Porque você monta uma estratégia, e pra conseguir colocar na luta aquela estratégia que foi montada, direcionada pra aquela atleta, que é uma coisa muito pessoal, né, de cada lutador. Então, ficar mudando, igual o meu mudou, tipo, três vezes, acaba que a gente tem que ficar mudando a estratégia, né? Que cada lutador pode ter um jeito meio parecido, mas cada um te traz uma dificuldade, uma deficiência em lugar diferente, e uma qualidade em lugares diferentes, né? Eu acredito que sempre a gente tem que estudar e ver a melhor maneira que a gente tem de vencer a luta, né? Exatamente, cada um tem, pô, todo mundo profissional, alto nível, né, cara? Todo mundo tem sua especialidade, sua, que seja posição, técnica favorita, é bom ter tempo de estudar. Tem um amigo meu que vai lutar no PFL essa semana, e também foi a terceira luta dele que cai, mas assim, tipo, em duas semanas, cara, tá uma loucura. Tem muita gente da Rússia que vem, dali da terra do Khabib e tal, e um monte de gente com problema pra viajar, com visto, não consegue, não sei o que, não sei o que lá, e aí a luta fica caindo e eu converso com ele, a gente não fala disso, mas você vê que ele tá tentando se manter positivo, mas deve ser um saco, né, cara? É, a minha, no início, quando caiu com a coreana, pra entrar a Chitara, foi bem rápido, eu acho que a Chitara ficou só uma semana, e ela já se lesionou e acabou entrando a Luana, e ficou assim, aí foi tenso pra gente, né, caramba, caiu um, caiu o outro, e agora, né? A gente tava bem tenso, mas fico muito feliz da Luana ter aceitado essa luta aí, e a gente conseguiu fazer um bom evento lá dentro. Escuta, me conta uma coisa, uma formiguinha me contou que você é a maior marmiteira do UFC, como é que é essa história? Cara, eu vou, tipo, vendendo marmita, né, ficou com a Abu Dhabi, deu até quase pra vender, eu levei 30 marmitas, cara, minha bolsa não tinha quase nada de roupa, porque a Abu Dhabi a gente ficou duas semanas, né, então ficou um tempo bem maior. E eu que monto, eu que faço tudo, né, eu compro a marmitinha, eu vou lá, faço a minha comida, eu peso, porque ela é toda pesada, toda certinha, em todos os horários tem um peso diferente, tudo. Então, a Abu Dhabi eu tive que levar 30 marmitas, mas consegui me desenrolar lá, que não tinha freezer pra manter congelada, aí eu consegui um freezer, foi uma confusão, mas deu certo. E agora, dessa vez, a mesma coisa. Eu me sinto mais confortável em trazer, porque, tipo, assim, eu sei como eu estou fazendo, eu estou mantendo a comida que eu estou comendo o campo inteiro, então eu sinto mais confiante, porque, tipo, a comida americana acaba sendo um pouco diferente da nossa, né? Sim, e pra pior, né? Então, é com o peiro diferente. Eu moro aqui, é terrível, né? Eu imagino, se comer bem aqui, você come mal, eu imagino comida de dieta, como é que vai ser, né? É, então, tipo assim, até, na verdade, eu até senti diferente até no sal, porque eu não coloco sal na minha comida pra me colocar, eu colocar sal quando eu estou comendo, né? Mas sempre é assim, tá? Eu sempre coloco sal no meu prato, até é normal, né? Só na dieta. É, e até o sal tem um gosto diferente americano, eu falei, gente, que coisa estranha, tá com um gosto diferente na minha comida? Caraca! Eu acho que até o sal parece que é mais fino, não sei, mas aí, tipo assim, eu escolho trazer as minhas dietas justamente por conta disso, né? Não ficar com um tempero diferente, com tudo que o organismo já está acostumado a comer e a receber, né? Ainda mais nessa fase que a gente fica um pouco mais sensível por conta de descer o peso e tudo, então eu acho muito importante essa fase trazer. E essa vez agora, como eles colocaram a gente, tipo, num apartamento, né? É tipo um apartamento aqui, então tem geladeira, tem micro-ondas, tem fogão, então, pô, tem geladeira e tem o freezer, então ficou tudo mais, vamos dizer, mais fácil, né? Você já sabia que era tipo um apartamento ou você descobriu meio na loucura? Cara, veio aqui, veio a Lara, mas eu não sabia, não tinha nem perguntado na verdade, mas foi ótimo, pra mim foi ótimo, até mesmo que a gente se sente muito mais em casa, sabe? Não parece que a gente está num hotel, mas me salvou muito, porque aí já tem o freezer da geladeira, já é um espaço muito maior e tudo, e até mais fácil também pra esquentar a comida, né? Ficou super tranquilo agora. Com fogãozinho, micro-ondas e tal, né? Cara, você passa muito perrengue pra bater o peso? Como é que você... Perrengue todo mundo passa, não vamos dizer que é fácil, porque não é, mas tem gente que sofre um pouco mais e você está nas que sofrem um pouco mais ou você bate normal? Cara, te dizer que depois que eu comecei a lutar, que eu lutei de 52 quilos, eu não deixava muito peso pro final, sabe? Eu perdia muito no total, perdia coisa de 18 quilos, mas pro final eu deixava 4, 5 quilos só na viagem e tudo, e eu me adaptei a isso e gostei, e quando eu vim pra 57, comecei a fazer o mesmo trabalho, sabe? De perder pouco peso na última semana, não deixar muito, sei lá, 8, 10 quilos, como alguns lutadores deixam. Então eu me sinto muito mais confortável dessa forma. Então eu tenho feito assim. Eu falo que na pandemia eu aprendi muito a comer bem. Eu falava que eu era um atleta completa, mas eu tinha um problema muito grande, que era, quando eu ficava em off eu comia muito chocolate, eu era chocolate total e comia muito, pô, era, comia uma barra inteira, não tinha uma e termo, era tudo, tudo. Tipo, a busa, passa tanta restrição que a hora que pode deslancha, né? Nossa, aí o meu peso sumia demais, eu chegava a 71 quilos, eu ficava muito grande, então, e a minha estrutura aguenta ficar grande, né? Eu começava a ficar grande, grande, grande. Aí eu sofri mais ainda, né? Nos 52, então eu subi mais. Mas aí eu me adaptei, agora na pandemia foi um lado positivo, que eu fico muito feliz, que eu falava que eu falhava nessa parte de ser atleta, mas agora eu consigo comer bem, eu acho que vai fazer mais de um ano que eu não como chocolate. Caraca! Nem aqueles sem açúcar, nada? Geralmente se eu como, eu vou tomar um café em algum lugar, eu coloco uma bolinha pequenininha e tal, mas não é uma coisa que, tipo, é um... Não tenho, não ligo mais, eu fico de boa, vejo o chocolate de boa, é tudo muito tranquilo, assim. É um... Eu falo que é um peito muito grande. Nossa senhora, tem um chocolatinho aqui, isso não é propaganda não, porque acho que nem vende no Brasil, e eu compro aqui, então não é propaganda mesmo. Chama Shock Zero. Ele tem zero de açúcar, e ele tem, acho que cada barrinha, assim, deve ter, sei lá, cara, uma barrinha desse tamanho, assim, sabe? Aham. Só que é fininha, né? E tem, acho que, duas gramas de carboidrato. Aham. Então ele é uma delícia, cara, e não quebra de... E é docinho, eles têm chocolate ao leite, misturam com um pouquinho, às vezes, de... De floquinhos de coco, assim, que também não adiciona nem carboidrato, nem nada. E é uma delícia. Eu, quando eu faço de dieta, é que eu relaxei muito, mas eu, quando eu faço dieta, mesmo que eu faço aquela cetogênica, eu fico nela, assim, sei lá, 60% do ano de dieta. Não dá pra comer mais o que quer, a gente engorda, vai ficando mais velho, cara, você engorda 3 quilos numa semana, engorda 3 quilos numa semana, e você faz 2 de dieta pra perder 2, assim. É uma loucura, cara. Tem hora que não vale nem a pena. E aí, esses chocolatinhos, às vezes, salva a vida, cara. Depois eu vou passar pra você na mensagem, você dá uma olhada, porque às vezes, se dá um desesperinho de comer um doce, um negócio, você come uma barrinha... E ele dá uma salvada, né? Sabe o que o Hugo costuma fazer? Tipo assim, é porque a gente mulher ainda tem menstruação, que ainda fica mais as coisas, a gente toma doce e tal. Nesse tempo inteiro, eu tava colocando fruta pra dentro. Aí eu comia melancia, aí eu comia uva, aí eu comia morango, uva, eu me salvava mamão, sempre com uma fruta, assim, super tranquilo. Ah, mamão é uma delícia, né? Mas o que eu indico muito pras pessoas, que eu falo, cara, começa a se adaptar um chocolate com mais porcentagem de cacau, né? Que aí ele faz menos mal, e ainda é bom até um pouco pra saúde, né? Exato. Se de preferência for zero açúcar, melhor ainda, né? Exatamente. Eu, geralmente, eu caio pro 85%, assim, mas... Então, mas... Eu tô tão tranquila que nem isso eu tô comendo. Beleza, porque o que acontece normalmente esses chocolates que eles falam que tem pouca calorias, ele tem muita fibra, e aí ele fica ruim, porque a fibra deixa ele amargo. Ah. Esse, essa coisa aí, eles têm uma patente, não sei das quantas, eu tava lendo, eu falei, cara, não é possível, né? Porque você olha lá, tem tipo 20 gramas de carboidrato, né? Aham. Mas aí ele tem a fibra que eles usam pra fazer o chocolate, que vai tipo 18 gramas daquela fibra, não sei das quantas que eles põem. E aí o net carbo deles fica 2. e aí você fala, tem um monte assim, só que fica com tanta fibra que ele não fica gostoso, né? E esse daí, eu não sei, a minha mulher é totalmente desconfiada, ela fala, eu não acredito, ela come assim, vai com a pulga atrás da orelha, eu falo, cara, eles não vão fazer, não existe a possibilidade da empresa fazer isso, ainda mais aqui, né, cara? É porque existe muitas coisas que a gente não sabe, né? Tipo assim, comer, é porque às vezes as pessoas acham que comer de dieta é aquela comida em soça, que não tem gosto de nada. que não tem sabor. Existem vários lugares que você come, tipo, super saudável, sem nenhum, tipo, nenhuma farinha, nenhuma coisa que seja ruim. Exatamente. E tipo, com sabor, você fala, cara, parece que eu tô saindo da dieta. Tipo, tem lugar que eu como, eu falo, parece que eu tô saindo da dieta, e eu fico desesperado, mas não é, você tá comendo bem. A pessoa que sabe cozinhar, a comida, você faz uma dieta super saudável e, tipo, super prazerosa, né? Sim. As pessoas têm na mente muito de dieta, dieta é comer coisas caras, comer dieta, se você souber, você faz uma comida barata, sabe? Exatamente. E comer bem, né? Você tem que começar a comer o que você gosta também, não é tipo, ah, porque a pessoa mandou isso, não, você tem que escolher o que de fato você gosta pra não ficar um pesadelo, né? Pra você ficar uma realidade de boa. É você que faz teu cardápio, você tem um nutricionista que acompanha, o que que tem nas tuas marmitinhas de segunda a sexta, me conta. Então, a minha doutora é a doutora Petra Piloto, ela tem, eu acho que tem uns quatro campos que ela já vem me acompanhando, ela põe tudo o que eu tenho que comer, né? A quantidade, tudo certo, vai sempre acompanhando, mas ela me deixa no campo liberado pra fruta, e a comida só que fica regrado mais é o carboidrato e a proteína. Legume é a vontade, também, e verdura e tal, tudo à vontade. Na mesma armita que eu trouxe no café da manhã, é ovo com... Eu tô viciada em aipim. Aipim é mandioca? Eu sou de fase. Mandioca. Mandioca, né? Mandioca. É, mandioca. Eu sou de fase, eu tava no batata doce, agora eu tô no aipim. Mas o aipim é tipo, todo o carboidrato que você pode comer no dia, você come no aipim já, né? Não, é, mas aí eu divido no caso, nos horários, eu como quatro vezes ao dia. Eu tomo café da manhã, almoço, lanche e janta. Aí no café da manhã, aqui, né, tá com as marmitas, um ovo e aipim. Aí no almoço, aí é cenoura, brócolis, aipim e peixe. E no café da tarde, tem brócolis, cenoura, peixe, ó, ovo e aipim. E na janta, é igual almoço. Então, pô. E na semana da luta, não come carne, vai mais de peixe mesmo? Cara, eu sou psicopata com peixe. Eu amo peixe. Jura, cara? Que massa. Amo peixe. Queria até mandar um abraço pro povo do Bom Camarão, que eles me patrocinam, tá toda semana chegando lá. Ih, cara, que delícia. Eu vejo os teus postos, cara. salmão, eu sou psicopata com a parte de frutos do mar. E a Rede Varejão também me manda sempre. Então, tipo, as semanas, eles estão sempre chegando durante a semana, então tudo são muito fresquinhos. Então, é sempre o peixe fresco e os legumes tudo sempre muito fresco, as frutas. Então, foi uma parceria, assim, sensacional ali. Passa o site deles, se você souber, Instagram, site, passa aí. É, gente, é. Tem a Rede Varejão do Flamengo e o Bom Camarão. Quem quiser seguir aí, tem no Instagram tudo direitinho lá, pode seguir eles, que eles são sensacionais. Foi, dar esse apoio ainda, a gente tem que ajudar a dar uma moral mesmo, porque é tão difícil conseguir apoio, essas coisas, né, cara? Sim, eu fico muito feliz quando a gente fecha uma coisa bem bacana, assim, e eles são parceiros mesmo, sabe? Sempre tá junto mesmo, tá sempre empolgado das lutas e de como tá a dieta. Eu acho que isso é muito importante pro atleta, né? Ter pessoas que estão ali junto mesmo, na parceria. Exatamente. A gente teve um grupo de WhatsApp, que eu avisei o pessoal que a gente ia gravar e mandaram umas perguntas aqui. como a gente tá falando do assunto, eu vou... Eu vou só... Eles estão perguntando quanto que você corta mais ou menos de peso pra semana da luta? E eu sei que tem gente que não gosta de falar, então tá mais ou menos por cima, assim. Como é que tá, por exemplo, o teu peso hoje pra... Até a sexta-feira, quando você sobe na balança? Cara, deixa eu pensar aqui quanto que eu cheguei. Eu acho que eu viajei com meia a dois, mais ou menos, e tomo com mais ou menos 60. Tá variando, mas já assim... Ah, cara, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá legal, então. Hoje é terça-feira. Eu vou descendo, graças a Deus. Quatro quilos, sete quilos. Como é que é? Se for sete. Ah, três quilos. É, imagina. Eu não sei que eu tô com cinco e dois na cabeça, cara. É, imagina. Bate errado, né? 52 e eu já tava lá caveirona, assim. Chega lá magrinhas, mas, nossa, o que aconteceu? Nossa, cara, três quilos, que massa, não é nada. Não é nada. É, tipo assim, não é nada assim. Não, escuta. É, é melhor que cinco e dois. Não, certeza. 52 e eu viajava com o sub-set, mais ou menos, assim, pra ir perdendo, porque não dá nada. Caraca. Eu já treinava com o sub-set. Mas, é como eu te falei, eu vou fazer um trabalho muito tudo certinho, sabe? Eu gosto de descer bem, eu gosto de descer com qualidade, forte. Então, toda vez que eu desço, eu me sinto forte ainda. Aham. É, a gente sente um pouco a lógica que perde peso, eu acho que se a pessoa falar é tranquilo, então ela não perde peso. Porque é sempre chato. Tem pessoas e tem pessoas. Um atleta que já não tem peso pra perder, é complicadíssimo, né, cara? Não tem um ser humano que olha pra você e fala assim, precisa emagrecer um pouquinho, Poliana. Não existe. Você tá lá, musculosa, super fit, treina pra caramba, é aquela questão, é tirar da onde não tem, é difícil, cara? Muita gente não entende isso, entendeu? Muita gente não entende isso. Os caras veem, eu lembro quando o Davidson Figueiredo não bateu o peso pra aquela primeira luta do cinturão, lembra? O pessoal criticou, o que é isso? Mas é meio quilo só, como é que o cara não consegue? Não, essa é peso pra caramba, nem quilo. Mas não tem onde tirar, o cara já é assim, ó. É porque as pessoas não entendem, na verdade, é porque ele, vamos falar assim, vamos falar a realidade, né, que a gente engole. Muitas coisas, muitas pessoas falam muita coisa pra gente no Instagram, nessas redes sociais e tal, mas as pessoas não sabem nem metade do que a gente passa pra ser um lutador e tipo, não tô dizendo só de patrocínio, eu tô dizendo só de treino, eu tô dizendo um conteúdo total, sabe? Ninguém sabe o que a gente passa pra, se a pessoa soubesse um pouquinho, ela pensaria duas, três vezes antes de falar alguma coisa, porque atrás do ator, atrás do lutador, atrás do atleta, existe uma pessoa que tem sentimento, que tem muita coisa ali que você não faz ideia, então as pessoas falam coisas que elas não sabem o que a gente passa, ninguém, você vive com a gente uma perda de peso e vê o que é perder peso, sabe? Que é o, é foda, 200 gramas, 100 gramas, quando já não tá no talo, é muita coisa. É verdade. Qualquer grama, quando você já tá muito cansado, você já tá debilitado, é muita coisa, e as pessoas às vezes, ela, é muito fácil apontar, né? Então, é difícil você tá lá em cima. É fácil não saber e querer dar pitaco, né? É. E parece que brasileiro é especialista nisso, né? Não só brasileiro, mas é que... É verdade que eu tô falando aqui porque eu fico tão chateada com certas coisas que às vezes, ultimamente eu tenho, porque as pessoas mais próximas a mim falam com a Leana, não é pra responder, tipo, bloqueia, eu tô fazendo assim ultimamente. Exato. Mas tem umas pessoas que, tipo, parece que eu quero mostrar, não é debater com a pessoa, mas eu quero mostrar pra ela um pouquinho só, só pra ela entender o que realmente de fato acontece, sabe? Mas você não vai conseguir, cara, os caras querem atenção, entendeu? A verdade é essa. Esses dias, teve até um cara que foi falando, eu fiz um vídeo pegando 140 quilos no agachamento, aí um perguntando o que era aquilo e tal, aí teve um que eu apaguei, bloqueei, aí o outro foi responder, mas tipo, eu tô falando, passar pra ele, eu não quis diminuir ele, nada, eu não quero ser agressiva como as pessoas estão sendo agressivas, parece que depois da pandemia as pessoas estão muito, né, e eu acabei passando pra ele, tipo assim, da minha maneira, eu explicando pra ele que ele tá assim, você tem que treinar só a parte técnica, você ficou no chão na outra luta, eu falei assim, eu não tô postando uma coisa aqui que eu não estou, não esteja fazendo as outras, mas eu tô postando, eu não posto nem 10% do que de fato eu treino. Sim. Imagina se todo treino eu ficar postando, gente, pelo amor de Deus, eu não sou blogueira, eu sou uma lutadora, então todo treino eu vou ficar assim, suada, porque o pessoal lá na mão não dá, é o dia todo no Instagram, eu treino o dia todo, pô. Pô, aí tipo assim, a preparação física é mais tranquilo, dá pra fazer isso, tá pegando peso, a pessoa tá filmando, tá todo mundo, tá todo mundo agindo boa, todo mundo não fica tão suado quanto, né, então é mais tranquilo você tá com o celular ali, agora tipo, você tá treinando no chão, uma porrada, não tem como, até mesmo que eu não ficar mostrando meu treino pros outros. Além disso, né, além disso. Então é tipo assim, eu consegui mostrar pra ele a realidade disso, sabe? aí ele foi lá, agradeceu por eu ter respondido e tudo, mas foi lá, pagou as duas mensagens que ele tava falando, merda. É, mas aí pelo menos o cara reconheceu, mas às vezes a pessoa só quer atenção, sabe? Outro dia a gente entrou, entrei num, num debate, eu tive que entrar no debate, porque eu fico vendo os comentários, aí quando, quando o lutador vem e comenta no post, aí os caras ficam alucinados, né? Aí outro dia eu postei o negócio do, daquele Jake Paul, e o Marcão Maluco veio e fez um comentário, porque acho que ele tinha feito um sparring com o cara e não sei o que, aí o cara foi e comentou, respondeu pro Marcão Maluco do tipo, você tá aí falando, cara, nem no UFC você tá mais, tá vindo de um monte de derrota aí, cara, quem é você pra falar alguma coisa? E aí o Marcão respondeu pro cara, e aí ele me marcou, ele falou, cara, olha o tipo de coisa que a gente tem que passar, né? E aí eu respondi, falei, cara, tem um ditado, tem um ditado que diz que, eu não lembro exatamente o ditado, mas é tipo, se você não tem culhão pra chegar na frente do cara, olhar no olho dele e falar o que você tá escrevendo pessoalmente, não escreve, né? Não escreve. Você tem coragem de chegar na frente do maluco ou na frente da Apoliana e falar exatamente o que você escreveu ali, olhar no olho dela e falar assim, ó, e aí? Seguinte, pô, tu ficou no chão lá, vai ficar puxando peso aí, vai treinar wrestling. E eu quero ver aonde tá essa coragem toda, entendeu? E não tá. E não tá. E aí os caras ficam, ah, não sei o quê, porque não é isso que eu quis dizer. Eu falei, não, é exatamente o que você quis dizer. Não, tem que dizer isso. Você não esperava que a gente fosse chamar você no tapetão ali, né, cara? Pô, é complicado, é complicado. E isso é uma outra coisa. Como é que você lida, assim, com... Você tá no Rio, você treina ali na Nova União, tal. como que você lida com o fã, com o pessoal chegando? Chega alguém pra criticar, cheio de profissional. Tipo, o MMA, quanto mais vai crescendo, né, a gente tem aquela mentalidade do futebol no Brasil, né, que você vai, todo mundo dá opinião, todo mundo dá pitaca, esse cara não sabe chutar, por exemplo, isso. A gente brinca que são os guerreiros do teclado. Os guerreiros do teclado. Outro dia saiu até um meme, era um gordão, assim, com um balde de pipoca e uma caneca de cerveja na mão, assistindo UFC, e aí falou assim, se fosse eu lá, tinha dado uma joelhada voadora pra acabar com aquela luta, um negócio assim, mas é mais ou menos isso, todo mundo sabe o que fazer, né? É bem complicado. É porque quando a gente tá de fora, realmente, até mesmo, você tá lá de fora, dá uma luta, pode ser até que você tem pouca experiência, mas você consegue ver muito mais quando você tá lá dentro, né? E a pessoa não sabe a adrenalina, a pressão, e muita coisa que passa ali dentro da nossa cabeça, né? Você tentar uma coisa e não consegue, enfim, são milhares de coisas que passam na nossa cabeça ali dentro. Mas essas coisas, assim, eu gosto sempre de estar comentando, porque eu acho, é triste, na verdade, as pessoas, colocar o dedo numa pessoa e não pensar que poderia ser ao contrário, né? Mas porque também é mais fácil, né? Mas eu tô lidando, eu tô lidando, mas assim, eu simplesmente, eu leio, eu entro, bloqueio e apago. Tá tipo isso. Às vezes não é bom nem ler, viu, cara? Às vezes tu não... É, tem certas coisas que tem, mas aí tem como aí. Tem que ler pra saber se é bom ou se é ruim. apesar de não, então, mas tem hora que, se for bom, manda, não sei, se for bom, espera. Já vem energia positiva. eu não acho que às vezes vale a pena, não, porque às vezes tem tanta gente besta que uma merda qualquer assim te abala, sabe? É. Não porque você não tá focada, nada, é porque chega essa hora da reta final, cortando peso, dá uma ansiedade por causa da luta, eu acho que a emoção fica meio a flor da pele ali, assim, quanto menos estresse... A gente tá mais sensitivo, né, a certas coisas. os caras às vezes reclamam de um post que eu fiz e me incomoda. Cara, assim, não é nem de mim, não é nem de mim. Tipo, você fala, mas que notícia mais besta? Tá, mas é a notícia, não sou eu, né? E eu não gosto, eu fico, caralho, eu vou responder. Aí eu pego e falo, não, porra, não dá pra responder, não tem porquê, né? Não tem porquê. Quem que vai estar no seu cone nessa luta? Cara, vai estar o Louro Galvão, né? O ex-campeão do Bellator, Do Bellator, sim. Isso. E o Dedé Pederneiras. O Rafa sempre, sempre veio, né? Sempre foi um paizão pra mim. Desde que eu cheguei na Nova União, eu nunca lutei sem ele, mas tá acontecendo uns problemas familiares, então, é melhor, foi melhor ele ter ficado com a família dele e tudo. E a gente vai estar lá representando a Nova União e também o Rafa, né? Por não estar aqui, que sair com o braço levantado, se Deus quiser. Com certeza, que o Dedé também lá já dá aquela força também. O Dedé é demais, né? Lembra? Paulinho, eu vou deixar você ir. Ó, muito, muito, muito boa sorte. Eu não gosto, como é que fala? Fala boa sorte? O que que fala? Cara, tem gente que fala boa sorte, eu não acho que é sorte, né? a gente tem que estar treinado, né? Não é sorte, treinado. Acho que se você conseguir soltar, acho que a gente conseguir soltar o que a gente treinou, né? Que a gente fala assim, pô, se eu conseguir chegar lá em cima e soltar o que eu treinei, eu acho, nem se eu colocar um, um ovo lá do Abizane do outro lado, eu vou perder. Que massa! tipo isso, sabe? Mas o negócio que a gente é difícil soltar, até mesmo que às vezes o jogo encaixa diferente, tem muitos fatores, né? Mas é conseguir chegar lá e encaixar o jogo que, se Deus quiser, a gente sai com o braço levantado aí, erguido com essa vitória. Deus quiser, vai dar certo. Faz um pitaco para a luta principal aí. Cara, não sei. Tô na dúvida e não sei mesmo, de verdade. hoje em dia tá difícil, né, de dar pitaco nas lutas. Você fala assim, ah, eu não acho mais nada. Tá difícil dar pitaco. É complicado. Muito duro esse protasca, né, para o Dominic Reis. Eu tava brincando, eu falei que, eu acho que o Dominic Reis fez alguma coisa para o matchmaker do UFC, porque os caras estão judiando do cara. Puta que pariu, né? Cara, mas eu acho tá muito difícil dar pitaco. Você vê as lutas aí do evento passado, cara, muita luta que você fala. Você acertou? Quais eram os seus palpites para as três últimas, para o evento principal? As três disputas de cinturão? A da Rosa, eu não sabia, não sabia mesmo. Eu achava que era a chinesa que ia levar, que eu achava que as vezes... É, eu não sabia. Na verdade, eu nem vi no dia, eu vi no outro dia, porque como eu já tava de semana, eu falei, cara, eu não vou ver, senão eu não vou dormir. Vai acabar tarde. Sim, no Brasil acaba às quatro horas da manhã, né? Tá doido, e eu ia ficar agitada. Quando eu acabasse, eu ia ficar agitada e não conseguia dormir. Mas é mais adrenalina quando eu tenho uma luta próxima ou se alguém que eu vou, que é o treino, né? Alguém que é próximo a nós. Cara, da chinesa com a Rosa, eu falei, todos os negócios que vinham, eu não colocava, porque, cara, não sei, não sabia mesmo. A da Jéssica, eu achava que a Jéssica é muito perigosa, ela tem umas mãos mais perigosas, que poderia acertar, às vezes acerta, e poderia ser o risco. Muita gente se estranhou da Chavichén colar, mas eu acredito que ela tenha colado por conta do perigo que a Jéssica tem em questão. Ela falou que, ela meio que fez de propósito, porque ela ouviu dizer que a Jéssica achava que ela ia ter vantagem assim, sabe? Que a Jéssica ia grudar e botar no chão, porque era o jogo mais forte para a Jéssica naquela luta. E aí ela meio que falou numa entrevista, tipo, ah, eu ouvi ela falar isso e eu só quis mostrar que o meu jogo é forte em qualquer lugar. Porque a mulher está assustadora, né, cara? Está muito... Está, ela é um... Para mim, ela é... Muito nível, né, cara? O feminino, ela é muito surreal, mas eu acredito que eu achava que a Jéssica poderia pegar alguma mão. Eu também. Eu apostei cinquentinha na Jéssica, mas não vou resistir, porque foi... Tem uma chance, né, cara? Tem uma chance. É, não. O que eu estou falando, entrou ali... Eu falo que a gente entra no octógono, a única certeza que a gente tem ali de dentro é que a gente vai apanhar. O resto, a gente não sabe de nada. A única certeza é que a gente vai tomar alguma coisa, a gente vai... Uma porrada... Uma porrada leva, não tem jeito, né? Alguma coisa a gente vai tomar. E do Mas Vidal, cara, eu não achava que seria nocauteado. Também não. Eu achava que ia ser parecido com a... Eu achei ele muito duro, mas tipo assim, nocauteado não, mas nocauteado, eu falei, caramba, foi demais. É, foi doido. Foi muito legal, mas é bom quando dá esses eventos bons, porque parece que dá arrasta um hype um pouquinho. E folga mais, né? E teve um monte de luta boa, né? Porque às vezes também tem evento aí que, independente de nome e tal, tem umas lutas meia boca que você fala, ainda mais pro pay-per-view, né, que aqui custou 80 dólares no pay-per-view. É. E você saca aquela sensação de tristeza depois. Você fala, puta, não valeu os 80 dólares que eu paguei, sabe? Mas o desse daí do fim de semana valeu. Foi muito bom. Ainda perdi, ainda perdi. Apostei no Mas Vidal e apostei na Jéssica. E apostei na Rose. A Rose deu. Foi a luta da Ariane, que foi a maior loucura. Nossa, cara, que luta. Que luta maluca. Que luta, cara. Me explica aquela luta. Sabe o que eu gostei que a gente nunca vê? É a parada diferente que ela fez, assim. Não, cara, parece que em cinco minutos foram os três rounds. Eu falei, essa luta não acaba. Eu... Caramba, que loucura de luta. E aconteceu tudo, né? É. A Ariane tomou um dá, a Ariane andou um dá. A menina levantou no primeiro round, nocauteada. Ela foi com o coach ajudando. Ela levantou ela, foi nocauteada. Ela tava nocauteada ali. Loucura. Que loucura, cara. Que luta doida. E ela tentava fazer as finalizações, né? Ela embolou na perna, embolou na chave de braço ali. E a Ariane, em vez de tentar só defender, ela ia defendendo e dando umas porradas. E batendo, né? E batendo, né? E eu falei, cara, que massa. Foi muito doida essa luta. Foi muito legal mesmo. o tempo que eu não vi uma luta é tão maluca, né? É verdade. Eu tava torcendo pra dar o bônus de luta da noite pra ela. eu até falei, eu falei assim, cara, ela tem chance, mas quando eu vi o evento inteiro, eu falei, não vai dar. E a próxima luta também, que foi a luta que ganhou, né? Do... De um chinês também contra, acho que, um colombiano, alguma coisa. Eu só vi a dela e depois fui dormir. Que foi a luta da noite, foi a luta depois da Ariane, porque ela... É, na verdade, é muito difícil quando tem um evento muito com as pessoas, é muito difícil ganhar o bônus. Também falei, cara, se fosse um outro evento, ela ganharia o bônus. Três lutas de cinturão ainda, né? É, três cinturões. Foi a segunda luta, que eu não vou lembrar o nome agora, foi a luta da noite. Aí a Rose ganhou performance da noite e o Usman ganhou performance da noite. Top, top. Pelo nocautácio dele, não me ajudava. Vamos torcer pra Poliana ganhar performance da noite no sábado. Ah, é! Isso é isso. Sai com o braço levantado, a gente já fica feliz, né? Só de ser vitoriosa. A gente já fica feliz demais da conta. Lógico que o bônus seria muito bom, né? Nossa senhora, né? E fala, né? Cincoitão, né? Cincoitão. Ia ajudar muito. Vamos com tudo. Vamos com tudo. A gente vai dar certo. Poli, obrigado. Boa semana aí pra você. Bom corte de peso. Vamos com tudo. Mantenha positivo. A gente tá mandando vibrações positivas pra você. Manda tudo de positivo. E aí, ó, tá passando na sexta-feira isso daqui. Então, vai com tudo amanhã e a gente tá na torcidona aqui. Tamo junto. Obrigadão aí pela entrevista mais uma vez. Galera brasileira, vamos todo mundo na torcida, que a gente faça uma boa e o outro lá em cima e que eu consiga colocar tudo que eu treinei naquele octógono que dá bom. Obrigadão aí pelo espaço, viu? Imagina, obrigado a você. Beijo, Poli. Valeu. Grande abraço. Tchauzinho.